Música A jardinagem como um recurso para melhorar a vida pessoal e profissional. Juliana tem 22 anos, cresceu no abrigo da Vila Nova e estudou até o sétimo ano do ensino fundamental. Estava desempregada até encontrar o projeto Sou Jardineiro. Hoje, trabalha plantando mudas, cuidando dos canteiros e fazendo a conservação da pintura em um estacionamento no bairro Cascata. Fiz esse curso, já me botaram aqui e daqui eu já fiquei. Agora eu tenho a minha casa, eu tenho a minha vida, eu tenho as coisas que eu quero. Até eu tenho uma mini empresa, entendeu? Daí eu só vou botar para frente, graças ao curso também. Música A jardinagem é essencial para a manutenção do meio ambiente. Quem participa e conclui o curso sai com o diploma de jardineiro. Valesca é professora, paisagista e uma das fundadoras do projeto, que surgiu em setembro de 2018. As aulas são de graça, duram cerca de duas semanas e acontecem na Escola Porto Alegre. Elas são teóricas e práticas. Em torno de 20 a 30 alunos já iniciaram o curso, mas nem todos terminaram. Música Eu trabalho na ONG, trabalhando com pessoas em situação de rua. Me ocorreu que talvez pudesse trazer uma formação para essas pessoas, que contribuiria com o trabalho na sociedade, reintegrando eles. Eu explico o básico, né, do jardim, das plantas e da terra. E depois nós fazemos as atividades no próprio jardim, né, a aula prática no próprio jardim. Para que eles, então, comecem a ter esse contato e adquirir a experiência dentro do jardim mesmo. Música O trabalho com a terra como forma de combater a evasão escolar. Essa é a missão do projeto Plantações, que trabalha a educação ambiental com estudantes do primeiro ao quarto ano aqui, na Escola Estadual Jerônimo de Ornelas. A iniciativa é do professor Diego Pulse, que criou o projeto em novembro de 2018. Através de aulas de sustentabilidade e do plantio de mudas, ele busca conscientizar os alunos sobre a importância do meio ambiente. As atividades consistem na integração das crianças, que juntas trabalham na preservação do pátio e também para se divertir. Os objetivos do projeto de plantações giram em torno do combate à evasão escolar. Por que o combate à evasão escolar? Porque é muito comum, em situações de vulnerabilidade social, os jovens, no ensino fundamental, abrir mão da escola para trabalhar e auxiliar em casa. Faço isso através da implementação de um sistema agroflorestal, uma agrofloresta. Depois, uma agrofloresta, no primeiro momento, ela revitaliza e ressignifica o ambiente escolar. Ela revitaliza a fauna, a flora e o solo. E, concomitantemente a isso, ela ressignifica a prática escolar do pátio escolar. Música Do total de 258 alunos da instituição, 90% está inscrito no projeto. As aulas são de graça e pretendem divertir e encantar os alunos para que permaneçam na escola. A aula tradicional, onde o professor expõe o conhecimento no quadro negro e o aluno absorve o conhecimento, já se mostrou defasado. Não porque ele é falho, mas é porque a sociedade exige novas ferramentas, exige novas demandas. Então, uma aula num espaço aberto, onde o próprio caderno é a nossa prática de aula, isso instiga o conhecimento. Eu prometo fazer tudo que o professor Diego disser. Eu prometo que eu vou ser criança. Eu vou ser criança. Música Não pode cortar a árvore, mas sempre que cortar a árvore, tem que plantar uma de novo. Não pode jogar lixo no chão. A gente não pode escovar os dentes com a torneira ligada, senão vai gastar a água do planeta. Plantar para colher é o que aprendem estas crianças da creche Balão Vermelho em Porto Alegre. A ideia da escola é trabalhar com projetos como hortas, combate ao desmatamento e eco-lixeiras, ensinando as crianças de 3 a 6 anos a se tornarem adultos mais conscientes. Música A conscientização é ensinada com pequenas ações do dia a dia. Eles já cobram das famílias agora, eles já cobram dos pais agora. Eles saem, vão em praça, se vêem lixo no chão, eles recolhem. Então, eu acho que é muito importante agora, porque daí cresce um adulto consciente e preocupado com o meio ambiente. Educar as crianças sobre meio ambiente nas escolas não é mais uma questão apenas de teoria. Também é mão na massa. Ou melhor, mão na terra. Música Diariamente, as crianças têm atividades na horta da escola e aprendem que as frutas e legumes que plantaram servem de alimento para os próximos dias. E depois que a faça cresceu e ficou bem gostosa, a gente colheu e lavou e comeu no almoço. Música Se as crianças já estão fazendo a sua parte, o desafio agora é mostrar que toda a sociedade também precisa ajudar. E as crianças todos os dias nos trazem relatos que viram pessoas jogando lixo na rua, que eles vão na praia e veem as pessoas jogando lixo na praia, que eles já viram pessoas cortando árvores. Então, assim, a gente se bate de frente com o mundo e com a sociedade, né? É fantástico isso que eles estão aprendendo. Eu acho que eles vão crescer e vão, assim, aprender a respeitar o meio ambiente, né? Eles vão ser crianças diferenciadas, adultos diferenciados, né? Música Plantar, colher, regar e produzir adubo. Essas são algumas das atividades que fazem parte da rotina das crianças e adolescentes da Aldeia da Fraternidade. Desde 1963, a instituição desenvolve projetos sobre arte, esporte e meio ambiente. Um deles é o Aldeia Sustentável Energia Renovável, que vai fazer com que a ONG opere apenas com energia captada da luz do sol até o primeiro trimestre de 2020. A aldeia hoje tem um custo fixo em energia elétrica que é cerca de 4 mil reais ao mês. Então, com esse projeto de instalação das placas para gerar energia solar, a gente vai zerar esse custo e esse valor automaticamente vai ser reinvestido em outras atividades para as crianças. Música Uma das atividades sustentáveis aqui da aldeia é o ciclo do alimento, onde as crianças aprendem desde a plantação até a compostagem. Quem quiser participar como voluntário dessas e outras ações pode vir aqui, pessoalmente na sede da instituição ou entrar em contato por meio das redes sociais. As atividades acontecem durante a semana e aos sábados. A gente organiza sempre uma vez por mês, um sábado, uma manhã, onde os voluntários, pessoas da comunidade podem estar aqui com a gente, fazendo a manutenção e o manejo desses espaços, seja plantando, colhendo, construindo novos canteiros, temos um espaço de uma agrofloresta também. Os espaços de cultivo da aldeia são a horta, a estufa e a floresta agroecológica. Esses ambientes são usados para produzir os alimentos das refeições das crianças. Eu gosto de regar as plantas, colher, plantar. Música Coordenado por uma equipe de voluntárias. Doações em dinheiro podem ser feitas pessoalmente ou através do Fundo Criança. Oi, isso aqui precisa de uma lavada. Música A gente se mantém por causa dessas pessoas que nos doam alguma coisa, o seu tempo, o seu dinheiro ou o que tem disponível. Música A gente se mantém por causa dessas pessoas que nos doam.